Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, denúncias de golpes envolvendo o pagamento do IPVA utilizando o PIX foram registradas no início deste ano. Os contribuintes devem ter atenção com transações online e muito cuidado na hora de emitir o pagamento do imposto. Janeiro é o mês de pagar os impostos anuais. Na lista dos débitos está o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Em Arraial do Cabo, tem estelionatários se aproveitando do momento e aplicando golpes através de falsos links. Vários golpistas acabam enviando por e-mail ou WhatsApp o boleto para ser pago ou a opção de pagamento com PIX para o consumidor realizar o pagamento do IPVA com um desconto de até 20%. E é um valor atrativo e os consumidores acabam caindo novamente nesse tipo de golpe, embora a gente passe durante o ano várias informações para que os consumidores busquem os órgãos oficiais antes de realizar esse pagamento ou entrem nos sites oficiais para a emissão dessa guia, tanto o DETRAN quanto a Secretaria da Fazenda. Ao pesquisar no Google sobre IPVA 2024, a primeira opção que aparece é um link desconhecido, bem parecido com o do site oficial. Logo em seguida, o contribuinte começa a colocar informações do veículo. E por fim, vem a parte do pagamento. Duas opções estão disponíveis, pagamento via boleto e via PIX. Para pagar via boleto bancário, a opção fica sempre indisponível, restando apenas a opção do PIX. Quem recebe este valor é uma pessoa física, ao contrário do site oficial, de que quem recebe esse valor é o Estado. Infelizmente, casos como esses vêm ocorrendo rotineiramente em todo o Brasil. O Código Penal capitula como esterionato digital. A minha dica para as vítimas é que qualquer transação que envolva pagamento de maneira online pela internet, a atenção deve ser redobrada. Nesses casos de pagamento de IPVA, sempre bom conferir o site aonde você vai emitir esse boleto para pagamento desse tributo. Eu aconselho também conferir no momento do pagamento se o recebedor é realmente o Estado. Ficar atento porque golpistas têm entrado em contato por meio de WhatsApp, telefone, e-mail, ofertando descontos para pagamento via PIX. Por isso é importante você entrar sempre em contato com o DETRAN, com a ouvidoria, para confirmar se essa informação é verídica. Na tela do computador, ferramenta que os criminosos agem, mostra os falsos sites criados para enganar os contribuintes. Para pagar o imposto de forma correta, outro detalhe importante são as características do boleto. Sempre confira as informações da instituição bancária e o órgão que está expedindo a guia, que é a Secretaria de Fazenda. O PROCON de Arraial já recebeu cinco denúncias envolvendo esse tipo de crime. E para evitar que esse número aumente cada vez mais, o órgão municipal reforça os cuidados para quem vai pagar o imposto. É importante que o consumidor fique bem atento de que o DETRAN e a Secretaria da Fazenda, eles não enviam mensagem de WhatsApp pedindo os dados do veículo ou os dados pessoais para gerar essa guia. Não enviam e-mail e nem fazem ligação. Cabe ao consumidor entrar no site oficial e emitir a sua guia. É importante, então, que o consumidor não abra e-mail com a mensagem DETRAN ou Secretaria da Fazenda, desconto de até 20%, pagamento no PIX. Os órgãos oficiais só aceitam pagamento através de boleto com a guia emitida no site oficial. Em caso de dúvida, antes do consumidor realizar esse pagamento, ele pode vir até o PROCON, trazer essa guia que foi enviada para eles, munido do comprovante de residência e os documentos pessoais e também o documento do veículo. A gente pode analisar juntos e ver se ele é falso ou não. Cuidado, cuidado, desconfia, desconfia mesmo. Você viu ali, achei ótimo, viu Radacalista, a sua explicação. Como é que vem o pagamento? Vem lá através do boleto, né? Quando eles mandam aí os descontos para você ficar bem atento, através do boleto ou através do PIX. Aí o que acontece, no boleto fica aquela dificuldade, né? Não, eu quero pagar pelo boleto. Aí você não consegue tentar 1, tentar 2, tentar 3. Ah, pelo PIX eu consigo. Aí é nessa hora que você cai no golpe. Por quê? Porque está ansioso, querendo pagar logo, está querendo aproveitar o desconto. Então, vá devagar. Se você não conseguir, eu, sinceramente, prefiro ir lá no órgão, porque hoje em dia é tanta gente aí fazendo tanta coisa, né? Que você desconfia mesmo. E a falsificação do site, gente, é tão... Você tem que ter muita atenção nos detalhes, porque fica difícil. Será que é mesmo, né? Que é tão perfeito que a gente desconfia. Então, vá com calma, vá devagar, consulte o site oficial do órgão. E se ainda assim você tiver dúvida, vá até o Procon e peça lá ajuda e orientação. Vá nesse caminho aí que você vai se dar bem nesse início de ano, hein? Cuidado com esses descontos aí. Então, vamos lá.